Rapaz, o Caba quer ser rei do crime, rei da maldade, né? É um reinado fraco. Tem dois reis aí escarreirados, a polícia pegando atrás. Nós botamos o retrato deles daqui. Estão presos! Ó o rei aí, rei do crime, ô vantagem. Francisco Pablo de Sousa, o rei do crime, a polícia atrás. E o Francisco de Assis é dois Chico, né, rapaz? O rei do Nordeste. Nós mostramos aqui que a polícia estava no encalço deles dois, faccionados. São os homens do reinado aí, são tudo de Londres, né? São tudo pra casa lá do príncipe Charles, viu? Do rei. Pois muito bem, o rei do Nordeste e o rei do crime, que a gente mostrou aqui, o Iago Araújo vai mostrar que a farra acabou, viu? Acabou a farra, não foi, Iago? Os meninos caíram! Eita, reinado que durou pouco! Fala, meu amigo Iago, boa noite! Oi, Arnaldo, boa noite! Boa noite pra você que está ligado no Cidade Alerta. Pois é, Arnaldo, isso mesmo, esses dois indivíduos se entregaram espontaneamente na sede do Draco. O rei do crime e o rei do Nordeste seriam eles, o Francisco de Assis de Sousa Soares e o Francisco Pablo de Sousa Viano. Eles foram mostrados aqui ontem após eles não terem sido encontrados durante uma operação realizada pelo 22º DP, o agora terceiro excepcional lá da região da Grande Santa Maria da Codipe. Eles estariam envolvidos numa ação onde eles teriam atirados contra uma guarnição da Polícia Civil que estaria realizando um levantamento na região. Após esses dias, uma ação foi realizada e eles foram identificados como bandidos que estariam atuando naquela região. Após a operação, eles não foram encontrados, mas, depois de toda essa repercussão que teve em relação ao nome dos dois, eles resolveram se entregar ao Draco. O delegado Charles, coordenador do Draco, fala mais sobre esta situação. Acabaram de se apresentar nesse momento aqui na sede do Draco, os indivíduos Francisco de Assis, conhecido como rei do Nordeste, e Francisco Pablo, rei do crime, dois foragidos da Justiça, membros da facção criminosa 1º Comando da Capital, a PCC. Eles eram foragidos de uma operação deflagrada na última quarta-feira, pela terceira excepcional, que teve como intuito dar cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão e alguns mandados de prisão, ainda de um fato, onde dois policiais civis sofreram um atentado ali na Zona Norte da Capital. Essa operação efetua a prisão de quatro criminosos, dentre eles um dos atiradores, um inquérito que está sendo presidido pelo delegado Thiago Ciro, lá da terceira excepcional, e esses dois criminosos sabiam que estavam sendo procurados pela Força de Segurança Pública do Estado do Piauí, estavam por mandar a prisão em aberto, se apresentaram aqui na sede do Draco. Estão sendo encaminhados agora para a central de flagrantes, amanhã para a audiência de custódia, posteriormente para uma das unidades prisionais aqui do Estado do Piauí, e com certeza, logo, logo, o delegado Thiago Ciro irá concluir essa investigação e esses indivíduos serão indiciados e irão responder por todos esses crimes praticados, dentre eles, esse atentado contra esses dois policiais civis e também por integrarem uma organização criminosa. É isso mesmo, Arnaldo. Eles aí, depois de toda essa repercussão, viram que o cerco estaria fechado, que eles não teriam outra opção. A qualquer momento iriam ser presos pelas forças policiais do Estado do Piauí e resolveram se entregar. Arnaldo, o que você acha desta ação desses dois reis, que de reis eles não têm nada? Entregaram, Iago, se entregaram porque viram que não ia dar para eles, né? A polícia no encalço, atacaram a polícia, cometeram o crime e estavam pensando que iam pousar de durões aí na esquina. Se entregaram, pianinho, né? Quietinho, quietinho, meu amigo. Vai mexer com a força policial? É ruim, hein? É fraco.